Olá, meninas e meninos, a paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Seja muito bem-vindo ao meu canal, se é a primeira vez que você tá aqui, muito prazer! Meu nome é Poliana Formoso e o passo a passo de hoje é dessa tiara gatinha fofa, gente! Pensa numa tiara que tá vendendo muito! É essa tiara de gatinha. Então, fica no vídeo completo, pega a dica e vambora vender! Pra fazer essa tiara, a gente vai precisar da tiara de dentinho, né? Essa aqui é aquela tiara inquebrável, tá? Todos esses materiais vocês vão encontrar aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link do site, aonde vocês podem comprar esses materiais, tá bom? Então, vamos lá! Vou usar o gabarito de 7 cm, também tem no site. Se você não tem esse gabarito, não quer comprar o gabarito agora, você consegue fazer ele de papelão, muito simples, tá? E a gente vai usar a fita número 2 pra encapar a tiara e a fita número 5 pra fazer os lacinhos. E as orelhinhas, né, gente? Que estão fazendo um sucesso, essas orelhinhas de lã. Olha só que fofice, tá? Então, vamos lá! Essa fita, gente, ela também tinha esse pês-ponto, só que eu já tirei o pês-ponto. E como tem gente que não sabe como que faz, eu deixei esse aqui pra tirar junto com vocês, pra vocês aprenderem, tá bom? Então, não tem mistério. Já ensinei isso aqui no canal, mas se é a primeira vez que você tá aqui, bem-vinda, né? Então, eu vou te explicar como que faz. Ó, eu vou puxar aqui. E vou puxar aqui, ó. E vou fazer isso aqui, gente, ó. Vou puxar. Olha, mas e se eu quiser deixar esse detalhe? Pode deixar, tá bom? Fica a seu critério. Tá bom? Ó, e assim fica a fitinha nessas cores com a de cola, tá vendo? Pronto. Agora, vamos encapar a nossa tiara. Peço que vocês fiquem no vídeo completo pra não perder nenhum detalhe, tá bom? Então, eu vou selar aqui a pontinha. Deixa eu diminuir aqui a chama. Pronto. E vou fazer o seguinte. Vou pegar a minha cola quente e vou passar aqui nessa pontinha, ó. Tá? Fiz isso. Deixa eu cortar aqui. O que que eu vou fazer agora? Vou vir aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola. E vou fazer esse movimento, ó. Certo? Agora, eu vou vir aqui com a minha fita métrica e vou medir 12 centímetros da ponta da tiara, tá? 12 centímetros. Aqui, ó. 12 centímetros da aqui. Prestem atenção, tá? Vou pegar a minha cola líquida de silicone. Peraí, essa parte aqui eu vou passar cola quente mesmo. E vou passar cola até a marcação, tá? Aqui foi onde eu marquei. O que que eu vou fazer? Vou deixar um centímetrozinho, ó. Bota um e meio. Vou deixar um centímetro e meio. Sem colar, tá bom? Prestem bastante atenção. Bota um biquinho de pato aqui só pra segurar, ó. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, ó. Cheguei aqui, perto da minha marcação. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir com essa parte e vou colar. Um pedacinho. Vou colar. E vou colar essa parte aqui por cima dessa, tá? Esse detalhe é muito importante. É muito importante esse detalhe, tá bom? Aqui, ó. Deixa eu dar uma seladinha. Venho aqui com a cola quente. E colei por cima. Tá vendo? Então, aqui ficou os 12 centímetros. Ficou dessa forma. Eu gosto de encapar dessa forma, gente. Por quê? Porque eu gosto que aqui o acabamento fique bem certinho. Então, aqui... Ele vai sumir aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos deixar a nossa tiara de ladinho pra gente fazer o laço. O laço também vocês precisam prestar atenção, porque a forma de fazer é diferente pra um lado e pro outro lado. Tá bom? Então, prestem atenção. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha fita nessa posição. Ó. Colocar a minha fita nessa posição. E vou fazer o laço. Ó. Puxo aqui essa pontinha. Tá dentro. Ó. Viram? Um lado. É dessa forma que você vai fazer. Agora, a gente vai dar seis pontinhos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Um. Dois. Um, dois, três. Ó, o laço do lado de cá, ó, tá pronto, tá vendo? Agora a gente vai fazer com a ponta pra cá. A gente fez assim pra ponta ficar pra lá. Agora a gente precisa fazer assim pra ponta ficar pra cá, tá? Então, ó, você vai fazer esse movimento, tá bom? Vários meninos mandaram mensagem perguntando sobre esse detalhe e eu vim gravar o vídeo aqui no canal por causa disso. Porque o reels é tão rapidinho, né? Então, é... Às vezes vocês não entendem muito bem. Deixa eu só ver aqui outra coisa. A gente vai ficar... Tá diferente. Deixa eu só virar aqui a fita, gente, assim. Isso, ó. Mesmo movimento. Tá vendo? Agora a pontinha vai ficar pra cá. Vamos dar os seis pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos lá. Vou fazer aqui o acabamento. Uma voltinha só. Uma voltinha só. E agora a gente vai cortar. Ó, você pode cortar na tesoura e selar, vou selar aqui fora, por causa do meu vento. Ou você pode cortar e selar na fite laser, que é bem mais prático, né, gente? Ó, deixa eu ver aqui a medida pra ficar certinho. Na fite laser, gente, ó, ela sai certinha, já sai selada, tá vendo? Aqui, ó, deu uma diferençazinha por causa do vento, mas olha só a diferença, tá vendo? Por isso que eu gosto de trabalhar com a fite laser. Então, se você quiser adquirir a sua, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição também, tá bom? Então, deixa eu ver aqui se estão iguais. Estão... Esse aqui tá com a pontinha maior. Deixa eu só tirar aqui essa pontinha. Pronto. E agora, vamos montar nossa tiara. Vamos pegar de novo a nossa fita métrica e vamos medir 12 centímetros, tá? Vou pegar um bico de pato e vou colocar aqui, ó. Tá? Então, daqui pra lá é o 12 centímetros. Ó. Agora aqui, ó, a gente vai colocar a orelhinha, ó, daqui pra cá, tá vendo? Daqui pra cá, da marcação pra cá, ó. Tá? Então, a gente vai colar. Vamos colá-la bem pertinho do final aqui, ó. A gente não vai colar no meio, não. A gente vai colar bem aqui no finalzinho, ó. Tá? Então, vou passar a minha cola. Ó. E vou posicionar ela bem aqui, ó. Bem na beiradinha. Vendo? Dessa forma. Ó. Pra dar um... Um apoio maior, vem aqui e passa mais um pouquinho de cola. Ó. Ó. Tá? Mesma coisa do lado de cá. Gente, não esquece de deixar o like. Tá bom? Ó. Venho aqui na pontinha e posiciono. Ó. Ó. Venho aqui e dou mais uma garantida, ó. Agora, eu vou aplicar os lacinhos. Venho aqui, passo a cola. E posiciono o lacinho bem no meio da orelhinha, ó. Abro aqui um pouquinho, ó. E passo um pouquinho de cola. Tá vendo? Ficou fofo, gente? Ficou fofo, gente, com essa fita candy. Olha que delícia. Gente, é venda certinha. É venda certinha. Tá? Vou deixar na descrição do vídeo o valor sugerido pra venda. Se você é iniciante e tem dúvidas pra precificar, eu tenho um vídeo aqui no canal também excelente, onde eu te ensino passo a passo de como colocar o valor e o preço no seu produto, tá bom? Então, eu vou deixar na descrição e esse aqui, ó, esse aqui que é o vídeo. Você pode clicar aqui pra assistir ele depois desse daqui, tá? Então, não deixe de assistir. Vou dar mais uma seguradinha aqui, ó. E pronto. Agora, eu gosto de dar só um pouquinho, um sujinho aqui, ó. Pra essa pontinha, ela não ficar levantando. Ó. Não ficar saindo do lugar. Ó. Tá vendo? E tá pronto o nosso arquivo. Olha que coisa mais delicada, gente. Olha só. Coisa mais fofa. Fácil. Simples de fazer. O acabamento atrás fica super bonito também, tá vendo, ó? Então, um trabalho muito bem feito, tá bom? Agora, eu espero que você tenha deixado seu like. Se não deixou, deixa agora, tá? E fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se papai do céu permitir. Tchau. Se papai do céu.